Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre como escolher o cão pra você. Será que existe um cão ideal? O que você deve pensar na hora de escolher o seu cachorro? Tem uma série de coisas que você deve pensar antes de ter o seu primeiro cão ou antes de escolher um cão pra você e eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, na hora que você vai escolher um cão, a primeira coisa que você deve fazer é uma série de perguntas e aí você tem que responder essas perguntas pra você poder pensar no melhor cão pra sua vida e também entender um pouco se é a hora mesmo de você ter um cão. É muito importante a gente ter essa consciência. Às vezes a gente quer muito um cachorro, mas não tá no melhor momento da sua vida pra isso. Tá? Então, que perguntinhas que são importantes de você se responder, né? Qual é a sua casa, né? Então, você mora numa casa, num apartamento. Sua casa permite animais? Tem apartamentos, tem condomínios que às vezes não permitem animais. Qual o tamanho da sua casa, né? Pra você poder escolher o animal melhor. Uma casa muito pequena, um apartamento muito pequeno, uma casa ampla. Qual é o seu tempo disponível? Você tem tempo disponível? Você tem como fazer exercício com esse animal? Quanto tempo você fica fora da sua casa? Que se questione sobre isso. Quanto você tem de dinheiro disponível pra esse animal? Você tem como bancar, né? Alimentação sempre, veterinário, cuidados com a saúde, banhos, né? Lembrando que esse animal vai durar aí, às vezes 10, às vezes 15, às vezes até mais, né? Mais tempo aí. Então, você consegue, de repente, ficar 15 anos cuidando desse cachorrinho e sabendo que lá perto dos 15 anos ele vai ter muito mais probleminha de saúde. Vai ser mais caro pra você, com certeza, manter esse animal nessa fase. Como que você é com a sua casa? Você é muito cuidadoso com a sua casa? Você não gosta de ver pelo? Não gosta de imaginar algum objeto da sua casa roído? Tá preparado pra xixi, cocô fora do lugar, latidos? Tudo isso é muito importante. Quem mora com você, né? Tá disposto também a ter um animal? Porque às vezes você quer ter um bicho, mas seu pai, sua mãe não quer ter esse animal. Né? O seu esposo. Então, tem que ser uma coisa em comum acordo. Porque é muito comum, né? De você falar, não, fica tranquilo. Falar pro seu esposo, não, fica tranquilo. Eu vou cuidar, eu vou bancar, o cachorro vai ser meu, você fica tranquila, eu vou passear com o cachorro. Tudo vai ser comigo. Você não precisa se preocupar, né? Mas o cachorro acaba elegendo como dono o seu esposo, né? E não você. E é ele que ele obedece, é ele que ele segue, é ele que vira realmente o dono pro cachorro. Né? Às vezes acontece isso. Então, não adianta. Aquela pessoa que tá na casa, ela tem que tá disposta a dividir as tarefas com você. Tá? Seja ela qual for, né? Seja andar, seja alimentar, seja educar. Essa pessoa tem que tá disposta. Então, o cão precisa ser algo que a família esteja em comum acordo. E por último, que eu acho bastante importante, e é dessa parte que eu vou demorar e vou contar um pouquinho mais, é a dinâmica familiar, né? Qual é a dinâmica da família? Vocês passam muito tempo fora, tem criança, tem idoso, é um casal, você mora sozinho, tem pessoas com alergia, tem bebês. Como que é a dinâmica dessa casa? Então, é muito importante você respeitar essa dinâmica familiar e tentar se aproximar o máximo possível dela, né? Existe a possibilidade de você encontrar um cão que se aproxime mais dessa dinâmica, tá? Então, a primeira dinâmica familiar que eu vou citar aqui é uma pessoa que mora sozinha numa casa, num apartamento ou um casal, né? Um casal sem filhos, um casal que mora ali num apartamento e que tem uma dinâmica familiar de sair bastante de casa, tá? Então, de ficar mais parte do tempo, a maior parte do tempo fora de casa do que em casa, né? Então, aquele casal que trabalha o dia inteiro fora ou aquela pessoa que mora sozinha, mas que também trabalha o dia inteiro fora, tá? Então, nessa dinâmica familiar, o que que eu aconselharia, né? Que seja um animal calmo, né? Que tenha uma energia mais baixa. É importante pensar que se você vai passar muito tempo fora de casa, você não pode ter um animal que demande tanto, que tenha tanta energia, tá? Porque se ele tem muita energia, ele vai demandar mais do seu tempo. Então, o que que eu aconselho aqui no caso dos vira-latinhas, né? No caso dos vira-latas, eu aconselharia ou você pegar já um cão mais adulto, que já tenha uma energia um pouco mais baixa, porque já passou aquela fase do filhote, né? Então, e que você converse mesmo com a pessoa que cuida, né? E pergunte, ele é muito agitado e tudo mais. Então, quanto mais uma energia, quanto melhor, menor for, melhor, tá? Ele já vai ter passado algumas fases do filhote também de roer, de fazer muita bagunça, que vai ser positivo se você passa a maior parte do tempo fora e esse animal vai passar muito tempo sozinho. Isso não exclui o fato desse animal precisar passear. É muito importante dizer que, assim, não importa a raça do seu animal, não importa se ele tem a energia alta ou baixa, os passeios são sempre muito importantes, tá? Isso porque o animal vai criando manias. Mesmo um animal de baixa energia, mesmo que ele more numa casa super grande, ele precisa de passeios, tá? Então, não se esqueçam disso. A única diferença é que talvez ele não vá pôr toda essa energia, talvez um passeio diário de meia hora, de uma hora, seja o suficiente pra ele e ele não vai depois gastar o restante da energia dele roendo os móveis, estragando as coisas. No caso dos animais de raça, a gente pode pensar em animais como o Pug, nos animais como o Boston, o Lhasa, o Shih Tzu, o Crista Chinesa, é uma raça também de energia mais baixa. Essas raças tendem a ser de energia mais baixa. É importante dizer, tendem, pra vocês não acharem que todos os cães dessas raças vão ser caos, né? Existe a questão individual. Não dá pra gente falar que isso não vai existir. Quando as pessoas não têm cães, que a gente fala, esse cão praticamente não late, né? Mas ele tem aquela raça que late pra caramba. Agora, outra dinâmica, outro exemplo, né? Então, vamos supor uma pessoa que mora em apartamento, que mora num espaço pequeno. Ele tem que buscar um animal pequeno, né? Tem muitas pessoas que querem pôr cães grandes, goldens e tudo dentro de apartamento. Não é dizer que esses animais não vão se adaptar, mas tendem a dar um pouquinho mais de problema pro dono, né? Então, são animais que precisam de espaço, que precisam gastar energia e que se tá num ambiente um pouco mais restrito, vai exigir mais do dono fora de casa, né? Não que seja impossível você ter um animal desse dentro de um apartamento, mas vai demandar um pouco mais do dono. Então, o ideal é um animal menor, o que também não se enganem, né? Às vezes, um animal pequeno é super... parece que tem um monte dentro da casa, né? Porque ele é tão agitado que parece que tem 15 deles dentro de casa, né? Então, também não é qualquer pequeno, né? Então, lembrando que se você tem um apartamento, mas fica muito tempo fora de casa, também não escolher uma raça pequena que seja muito cheia de energia, né? Então, eu voltaria aí de apartamento, de novo no Shih Tzu, no Lhasa, de repente num Maltese, num Boston, até num Bulldog francês, que tem um pouco mais de energia, mas que se adapta muito bem num apartamento. Eu iria em raças mais ou menos assim. Agora, se você mora numa casa, você já pode pensar num animal de raça maior, o que também não diz que você, porque mora numa casa, você não pode ter um cachorro de raça pequena, não é isso, né? Mas eu buscaria aí um animal, de repente, num porte maior. Talvez num Viralatinha não me preocuparia tanto se ele vai ficar grande ou pequeno, né? Eu iria lá, escolheria o que eu achasse mais fofinho e tudo bem, porque eu moro numa casa. Então, a tendência é dele ter um espaço maior e ele já fazer um primeiro gasto de energia ali dentro da casa, naturalmente, né? De explorar um pouco, de cavar, de caçar, de brincar, de correr, né? Mas, como eu falei, ainda morando em casa, também vou continuar precisando dos passeios. E aí você pode buscar o próprio Golden, o Labrador, o Border Collie. Agora, num outro exemplo, uma família que tem alguém que possui alergia, alergia a pelo, alergia ao cão, né? Nesse caso, eu buscaria raças com quedas de pelo menor ou quase ausentes. A gente tem um vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, falando de queda de pelo. E a gente tem um blog, eu vou deixar depois aqui na descrição, tanto o link do vídeo, quanto o link do blog, aonde a gente coloca também as raças que têm menos tendência à queda de pelo, tá? Pra vocês darem aí uma checada. Então, eu buscaria realmente raças que tenham menos queda, né? Então, o próprio Maltece, por exemplo, é uma raça com uma queda de pelo bem tranquila, né? Quase não cai. O Yorikishai também, o Yasa, o Shih Tzu, são cães com pelos longos e praticamente a queda não existe, né? Quando tem, é muito pouca. Agora, vamos supor uma casa que tenha crianças muito pequenas, né? Bebês, crianças muito pequenas ou pessoas muito idosas. Eu coloquei os dois juntos porque o cuidado tem que ser o mesmo, né? Nesse caso, eu não buscaria cães grandes, tá? Que possam, brincando, né? Sem querer derrubar essas pessoas, pular numa criança pequena e derrubar essa criança, pular numa pessoa idosa e derrubar essa pessoa. E também não buscaria cães com muita agitação. Porque são animais que mesmo pequenininhos ficam ali passando no meio da perna da pessoa e também pode ser perigoso, tá? Eu buscaria de novo cães com baixa energia. De novo, né? Como eu falei lá no começo, um animalzinho menor, então, de novo, o Yasa, o Shih Tzu, o Pug, o Boston, tá? São cães bem interessantes, bem calmos e que podem se adaptar muito bem. Gostam de crianças. Se você for buscar um vira-latinha pra esse tipo de casa, ou os adultos novamente, então, um adulto com uma energia mais baixa, ou se você for olhar uma ninhada, busque aquele filhote menos agitado. A nossa tendência é sempre muito errada de escolher aquele mais agitadinho, né? Aquele que tá puxando o rabo do irmão, puxando a orelha, que tá latindo, que tá ali causando na ninhada, né? Normalmente a gente escolhe esse porque a gente acha ele mais engraçadinho, mais fofinho. Mas esse tende a ser um problema, né? Porque você tá levando um animalzinho que já se mostra com muita energia. Já se mostra um cão que enquanto todos mamaram e dormiram, ele mamou e tá ali ligado no 220. Então, busque aqueles filhotes com uma energia um pouco mais baixa, dentro da ninhada, que você tem uma tendência dele ser realmente um animal mais calmo, tá? As fêmeas tendem a ser mais calmas do que o macho, isso não é 100% de certeza, tá? Porque tem fêmeas muito agitadas, como eu falei, é questão individual, mas é uma tendência das fêmeas serem mais fáceis de educar e tudo, de serem mais calmas quando viram adultas, principalmente. Agora, se você tem uma casa ou um apartamento, né? Com crianças maiores, né? Uma criança aí de 8, 10 anos, maior, né? Que tem bastante energia também, mas já é maior, já não é qualquer cachorro que derruba ela tão facilmente e tudo mais. Aí você pode pensar em cães também com bastante energia pra ter uma troca aí, um gasto, né? Igual, você pode levar os dois no parque e eles dois gastarem energia juntos, jogar bolinha e gastarem bem essa energia. Então, você pode pensar no Golden, no Labrador, como cães grandes, os Border Collie, é um cão com muita energia, que tende a gostar bastante de criança e interagir muito com as crianças nas brincadeiras e tudo mais. O Bulldog francês é um cão com bastante energia também, que também brinca bem legal. O Beagle, o Salsichinha, o Dash Hound, né? Também pode ser um cão bem interessante. Aí eu buscaria cães com energia e que tem tendência a se darem bem com as crianças. Como eu falei, é muito importante, então, você entender a dinâmica da sua casa, responder aquelas perguntinhas do começo e ponderar. Pondere também a questão de você adotar um animal adulto, tá? Animais de raça são muito interessantes e combinam, né? Você consegue saber melhor o que pode vir. O vira-lata você, às vezes, não consegue saber tanto, mas quando você adota um animal vira-lata ou de raça adulto, você já consegue saber um pouco melhor desse animal. Da índole dele, você vai conseguir saber o tamanho, se ele perde pelo, se ele é dócil. Tudo isso você vai conseguir saber já de bate-pronto, né? Eles vêm meio prontos, assim. Eles não roem a sua casa. Eu tive muita sorte que os animais que eu adotei já faziam, inclusive, xixi na rua. Não precisei ensinar isso. Não latiam. Foram muito excelentes, assim. Então, realmente, ponderem isso também, porque pode ser que pra dinâmica sua, pra dinâmica da sua vida ou da sua família, seja o mais interessante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem a gente vai ter mais vídeo aqui. Não deixa de seguir o nosso canal no YouTube e também as nossas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigada.